Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Como sempre, já peço para você deixar aquele like aí para fortalecer. Já se inscreva, não se esqueça e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Quero agradecer demais aos novos inscritos que estão chegando. Muito obrigado mesmo pela força, tá? Peço para que vocês continuem compartilhando. Joga nos grupos de WhatsApp aí, joga, compartilha com os amigos palmeirenses, porque é dessa forma da oportunidade que ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha, beleza? Tamo junto aí, bora lá. Domingão, hein? Domingão de Palmeiras, última rodada do Campeonato Brasileiro. Trago três ótimas notícias aí para vocês nesse Domingão, tá certo? Só antes, eu quero falar da promoção aí da nossa parceira aqui, patrocinadora do canal, A1XBET, tá? A1XBET lançou uma promoção hoje, hoje. Aposta para hoje, né, na verdade. Aposta sem risco para Internacional e Palmeiras. Só vale para esse jogo, tá, gente? Cada usuário cadastrado na A1XBET pode apostar no placar correto do jogo. E se a aposta perder, recebe um código promocional para uma aposta grátis no valor de até R$10,00. Então, corre lá na A1XBET. Ó, tem o link aqui. Se você ainda não é cadastrado, cadastra aí com o nosso cupom, tá? Você vai obter 100% de bônus do seu primeiro depósito. Tá no comentário fixado aqui. Cadastra, clica no link, cadastra lá. Se você já é cadastrado, não precisa colocar o nosso cupom nem nada. É só fazer essa apostinha aí sem risco, tá, para o jogo de hoje, Inter e Palmeiras. Beleza? Valeu, XBET. Tamo junto. Bora lá, rapaziada, para as notícias aí desse domingão, tá? Inter e Palmeiras será só no Premiere. Então, se você não tem onde assistir esse jogo, segundo o link da descrição, clica lá. Fala com a rapaziada aí da Agap Forever, que é parceira do canal. Fala aqui a indicação do Resenhal Viverde, ó. Que você vai pagar um precinho bem pequenininho. Beleza? Inter e Palmeiras só no Premiere hoje, às 16 horas. Será o último jogo aí da temporada, né? E que temporada, hein? Temporada histórica para a sociedade esportiva Palmeiras. E informações importantes. Teremos desfalques. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Piqueires e Zé Rafael. Dessa forma, dessa forma o Abel deve colocar a equipe a campo com, se liguem só, os seguintes nomes aí, ó. Vinícius Silvestre no gol, Mike, Luan, Murilo e Vanderlão. Murilo sendo o único aí titular, né? Da Zaga do Verdão. Danilo, Menino e Gustavo Scarpa. Lá na frente, Dudu, Rony e Hendrik. O que você acha, torcedor? Dá para fazer um bom jogo aí com essa equipe? Para mim, dá sim, certo? A novidade aí, né? É o Vinícius Silvestre. Ontem a gente tinha falado que, muito provavelmente, o Marcelo Lomba iria ser o substituto do Everton. Iria jogar hoje contra o ex-clube. Só que o Lomba também nem viajou, nem foi relacionado para essa partida, tá? E, ó, com o jogo de hoje aí, muito importante também essa informação, com o jogo de hoje, Dudu será o primeiro jogador do Palmeiras a disputar todas as rodadas do Brasileirão na era aí dos pontos corridos. Sensacional, gigantesco o nosso Baixola, hein? Ele que já, contra o América Mineiro, pô, chegou a marca aí de 400 partidas com a camisa do Palmeiras. Cara, o Dudu é gigantesco, o Dudu é gigantesco. Chegou em 2015 no Palmeiras. Quem lembra o jeito que ele chegou? Chapelaço no Corinthians, né? Chegou do jeito que chegou aí. E o resto é história, né? O Dudu sendo aí gigantesco no Verdão, tá? E hoje aí pode ser o primeiro jogador a disputar todas as partidas do Brasileirão. Todas as rodadas, né? O Brasileirão aí, desde 2003, disputado nos pontos corridos, tem 38 rodadas. Gigantesco o Baixola, hein? E, ó, boa notícia aí, gente. Ótima notícia. Giovani foi relacionado e poderá entrar no decorrer da partida. É um outro jogador aí que eu quero muito ver atuando nessa equipe do Palmeiras, tá? É um jogador muito promissor, jovem, que vai pra cima. É o jogador do drible. É o jogador que quebra linhas. Joga do lado oposto, né? Ele que é canhoto. Joga do lado direito pra puxar pra dentro. Pra puxar pra perna esquerda. E muitas vezes faz o arremate. Dá aquela pifada, né? Pro atacante. Então é um jogador aí que eu quero ver muito jogando no Palmeiras. Ó, legal essa notícia, hein? Ótima notícia aí, Giovani. Relacionado, recuperado aí, 100%. E ó, mais uma boa notícia aí. Ótima notícia. O Palmeiras que vem fazendo um trabalho fantástico, né? Na base. Fazendo um trabalho fantástico com esses garotos aí. E olha só, quem pode pintar também no jogo de hoje, tá? Claro que é mais difícil, né? A não ser que tiver alguma contusão aí do goleiro que vai ser titular, né? No caso, o Vinícius Silvestre. Mas o goleiro Kaique, campeão ontem pelo Sub-20 contra o Flamengo. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em cima do Flamengo. E está relacionado junto com outro jovem aí, Natan, certo? Então, muito legal, né? O Palmeiras aí dando oportunidade realmente para as crias, né? Esses meninos aí que são muito promissores. O Kaique que pegou pênalti ontem. Grande goleiro também. O Palmeiras que vai voltando aí a revelar excelentes goleiros, tá? E o Lomba que a gente falou ontem que poderia ser o titular hoje, tá? Não foi relacionado para dar espaço a esses jovens aí. Então, eu acho que o Palmeiras está fazendo certinho aí, tá? Está fazendo certinho. Eu não sei o que você pensa. Deixe seu comentário aqui embaixo e deixe seu like também. Não sei se você já deixou o like. Não se esqueça de deixar o seu like porque o seu like é muito importante, certo? E, ó, grande notícia aí envolvendo o Marcelo Lomba. A gente já comentou alguns vídeos atrás. Acho que até falamos ontem também, né? Que o Marcelo Lomba encaminha sua renovação com o Palmeiras. Para mim, excelente notícia. Ótima notícia, tá? Porque o Lomba é aquele cara de grupo quer ficar no Palmeiras. Isso é o mais importante. Se bem que, né? Hoje aí, que jogador que quer sair do Palmeiras, né? Todos os jogadores querem... A maioria quer ficar no Palmeiras, tá? Marcelo Lomba que tem 35 anos, tá? Muito feliz. A gente que já vinha falando, né? Sobre essa possível renovação aí. E vai sair, tá? Vai sair. Porque o goleiro de 35 anos deve assinar o novo vínculo de pelo menos por mais aí uma temporada no Verdão. A gente tinha até trazido em alguns vídeos aqui que o Inter tava interessado aí em levar, né? Em repatriar aí o Marcelo Lomba. Queria a volta do Marcelo Lomba. Mas ele está muito feliz no Palmeiras conquistando títulos aí, certo? Quando o Everton é chamado pra seleção brasileira o Lomba, que é o reserva imediato traz muita experiência, né? É um cara de grupo e auxilia muito nessa transição aí dos jovens. Quando tem essa subida aí dos jovens da base é um jogador sensacional. Então pra mim, ótima notícia vai sair aí a renovação de contrato de Marcelo Lomba. O que você acha? Deve renovar com o Lomba ou não? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Vocês viram o que o pai do Gerson falou ontem? Envolveu o Palmeiras. Todo mundo quer falar do Palmeiras, né? Todo mundo quer falar do Palmeiras pra aparecer. O pai do Gerson ontem citou o Palmeiras ao chegar no Rio. Ontem o Gerson que chegou ao Rio de Janeiro desembarcou lá no Rio e tá praticamente aí fechado com o Flamengo. Por que eu falo praticamente? Porque olhem só ele fez questão aí o pai do Gerson fez questão de responder uma pergunta sobre o interesse do Palmeiras em seu filho. Ele foi perguntado lá esqueci o nome dele do pai do Gerson mas a pergunta foi a seguinte Palmeiras ou Flamengo? Flamengo ou Palmeiras? Enfim. Ele falou o seguinte rapá tu só pode estar brincando comigo. Por que? Eu queria entender o porquê. Mas enfim aí ele completa com todo respeito ao Palmeiras e a todos os clubes brasileiros mas ou é no Flamengo ou cumprimos o contrato no Olimpique. Clube nenhum. Tá ok? Cara assim não sei torcedor o que você acha mas pra mim o Gerson é muito bom jogador não tem nenhuma identificação com o Palmeiras claro que seria um substituto à altura aí do Danilo é um cara que joga até mais avançado poderia até vir pra suprir a ausência do Scarpa enfim é um grande jogador de meio campo mas foi mais um aí que foi pra Europa e vai bater e voltar fez alguns bons jogos lá e tal parece que brigou com o Sampaoli a torcida chama o cara de preguiçoso enfim então eu acho que o mais certo mesmo ao Gerson falar aí pro pai do Gerson aí que o destino tem que ser o Flamengo mesmo é melhor vocês irem pro Flamengo tá porque parar de ficar falando do Palmeiras a gente já viu lá atrás o pai do Marcelo Moreno falando do Palmeiras então enfim a gente já sabe o que acontece quando os caras meio que menosprezam o Palmeiras o cara falou com todo respeito ali mas enfim vou ficando por aqui rapaziada só queria deixar essa essa resenha aí com vocês tá deixa o comentário aqui o que vocês acharam disso o que vocês acharam do vídeo dos assuntos que a gente abordou tá certo deixa aquele like aí também que é muito importante já se inscreva tamo junto mais tarde eu volto claro pintando mais informações com o pós-jogo aí e avante palestra mais uma vez tamo junto